Tarkov Medieval de graça, mano, é isso mesmo, não é exagero, este é Dark and Darker, tá? Que é um Tarkov Medieval com criaturas mágicas, monstros e tal, e ele tá de graça no momento porque ele está em fase de teste, talvez um dia no futuro seja pago. Então se você quiser testar, essa é a hora, tá? Tá na Steam, Dark and Darker, o nome tá aí no título, é só jogar lá, pedir pra participar do teste, né, e começar a jogar. Beleza, quando você for começar o seu jogo, você vai ter que criar um personagem, tá? E aí você vai, aqui eu já tenho alguns personagens, né, e você vai aqui na parte de criar personagens, você pode ser um Fighter, que é um guerreiro, né, um cavaleiro, o Barbarian, que é um bárbaro, né, e cada um deles tem sua característica, então o Fighter, ele consegue usar todos os equipamentos, né, armaduras, armas e tudo mais, até arco e flash ele consegue usar. O Bárbaro tem muito dano, ele tem um bônus de dano, inclusive com armas de duas mãos, né, espadas longas e machadas. O Rogue, que ele faz menos barulho quando ele se move, ele é mais rápido e ele não precisa de lockpick pra abrir baús, lockpick é um negócio bem difícil de achar, então a grande vantagem dele, em teoria, seria abrir esses baús, mas é uma bosta, não jogue de Rogue. O Ranger, né, que é o Arqueiro, né, então isso já fala por si só. O Mago, que eu ainda não joguei, preciso testar, e o Clérigo, que eu também ainda não testei e preciso jogar, tá? No vídeo de hoje, como é pra mostrar o jogo, eu vou jogar com o meu melhor personagem, que é o Ranger. O segundo melhor, por enquanto, é o Cavaleiro, né, o Fighter, o Rogue é péssimo e o Bárbaro eu nem joguei muito, mas ele é legalzinho também. Mas eu acho que no momento, se você quiser começar, ou vai de Fighter ou vai de Rogue, tá? No caso, eu vou jogar aqui com o Rogue. Assim que você criar o seu personagem, você já pode vir aqui na parte de classe, aqui em cima, né, e clica em Perk e Skill, e aí você já pode escolher as primeiras habilidades dele. Já tem algumas habilidades, então, por exemplo, o meu Arqueiro, ele tem o Quick Shot, que ele atira três flechas em sequência, tá, 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 e ele tem uma carninha, ele cura 25 de vida com essa carninha. Além disso, conforme você vai subindo de nível, você ganha habilidades, né? Então você pode, por exemplo, colocar um negócio que me dá aqui mais bônus de ataque à distância, mais bônus de acerto crítico na cabeça, ando mais rápido quando estiver usando o arco, e sou proficiente em crossbow, em besta, tá? Aqui você tem o Stash, assim como no Tarkov, você guarda os seus itens nesse negócio e cuida do seu equipamento. Então, qual que é o negócio desse jogo? Toda vez que você morre, o seu personagem começa com equipamento básico, né? Então, no caso do meu personagem, ele começa com esse arco recurvo, que dá 24 de dano, com o Doublet, que é essa armadurinha, essa camiseta que dá 17 de armadura, e com essa calça que dá 8 de armadura. No caso, eu já tô equipado aqui, eu tô com um arco que dá 43 de dano, eu tô com um capacete, eu tô com uma espada, a espada você não começa com, né? E o Ranger pode usar algumas espadas, né? As espadas curtas. E vocês podem ver que eu acumulei aqui algumas armaduras, né? Então essa armadura, por exemplo, me dá 50 de defesa. Aqui eu tenho alguns arcos longos também, que você não começa com, você começa com esse arco bosta. Tem o besta, tem o kit de cura e muito mais, né? Eu vou jogar aqui duas poçõezinhas de cura aqui no meu negócio, vou jogar uma poçõezinha de invisibilidade, tô indo com armadilha, tocha e kit de acampamento. Ainda não tem necessidade de comer, nem nada do tipo tão profundo, que nem o Tarkov, mas assim como no Tarkov, tem a parte de mercadores, né? Então é aqui onde o jogo acontece, né? Eles renovam o inventário deles de tempo em tempo. Então tem, por exemplo, o alquimista, ele vende poções e armas pra bruxos. Tem o cara da armadura, ele vende armaduras pesadas, né? Então armaduras de placas e tudo mais. Tem, por exemplo, o colecionador, ele é muito bom, porque ele compra todas as porcaria que você tem pra vender. Tá em evento, então tem o Papai Noel, que é o Nicolas, ou o Nicolau, Santa Claus, né? Ele vende alguns itens bons também por barrinhas, essas barrinhas de doce aqui que você encontra na partida. E assim vai, né? Cada um tem suas coisas. Eles já tem aqui, se vocês observarem, eles já tem a aba de serviço, né? Então, por exemplo, ele tem craft e ele tem repair, né? Então ele pode construir coisas com os equipamentos que você traz. E ele também tem repair. E tem a aba de quest, né? Que ainda não liberou nenhuma, mas que são as missões, assim como no Tarkov, você faz missões para os vendedores. Na hora de jogar, você tem duas opções de jogo. O mapa normal, que é de graça, ou High Holder, né? Que você tem que pagar 70 moedas para entrar. E o High Holder, você paga, né? Tem monstros melhores, tem melhor hate. Mas, além de tudo, ele tem uma tabela mundial de placar. Então é um negócio que você aposta 70 moedas de ouro ali, né? Tudo de graça, obviamente. E você joga em alto nível. Eu vou jogar uma partidinha normal aqui, porque a gente vai aprender hoje. Você vai clicar em Start. Ele fala, ah, você dá uma olhada no seu stash, né? Para você não entrar com um item errado. Eu vou dar sim. Vamos entrar, porque eu estou ligado que eu vou entrar. Você tem um lobbyzinho muito rápido. Então a gente está... Apesar que agora de manhã eu não sei como é que vai ser. Ai! Tem servidor brasileiro, né? É um bom lobby se você quiser treinar. Nossa, já vai começar. Aquele cara ali está com uma skin que não é de dinheiro, mas dá para comprar aquela skin. E vocês podem ver que ele é um jogo pesado, né? Ele é um jogo que, quando você olha, dá até aflição, né? O boneco parece muito lento. E ele é mesmo. Você vai começar numa dungeon, em alguma das salas no canto dessa dungeon, e você tem que explorar, pegar item, matar bicho e sair fora. É isso o seu objetivo, certo? Jogar em duplas e trios é o esquema, porque se você estiver sozinho e encontrar um trio, você vai morrer, tá? É impossível. Até dá para você matar um duo com um pouco de sorte, mas provavelmente você vai morrer. Então, assim, é um jogo que você precisa jogar com paciência. As flechas são infinitas, mas você precisa recarregar a cada cinco, e demora um pouco, né? Você fica totalmente à mercê dos inimigos. E eu já vou começar o avanço. Um ponto muito positivo do jogo, eles acertaram muito a questão da escuridão. Ó. Vou até dar uma recuadinha aqui. Olha a escuridão como funciona bem nesse jogo. Eu estou com o brilho no máximo e não dá para ver. E na escuridão, muita coisa se esconde. Até inimigos mesmo e tal, né? Beleza. Derrubamos o monstro. Aí recarrega as flechas, ó. Você vê como recarregar demora, né? Como um monstro é difícil. Lembrando que eu estou com um arco bom, né? Então, por exemplo, eu apertei essa bagaça aqui. E aí, por exemplo, achei um baú. Então você fica totalmente, né? À mercê de tomar um hitzão aqui, ó. Beleza. Achei uma boa luva, uma faca cerimonial. Isso aqui tudo é bom para vender. Eu vou trocar minha luva já em... On the go. Totalmente escuro, como vocês podem ver, né? E é lógico, isso aqui pode ser até parte da sua estratégia. Se você olhar no canto direito inferior, vocês vão ver que tem um tempo, né? Porque, sim, eu tenho um prazo para ficar aqui na caverna. A caverna vai fechando como se fosse um gás de Battle Royale. Para você não ficar pelos cantos se escondendo. Então, assim, é inevitável que você encontre inimigos na sua exploração, né? Essas caveiras todas levantam. Então, agora, por exemplo, aqui eu já vou dar uma forçadinha. Ela já vai levantar, ó. Aí, daqui de longe, eu vou tentar rasgar ela. Normalmente, dá dois tiros na cabeça. Eu errei o primeiro, mas acertei o segundo. O próximo deve derrubar ela. Beleza. Não toma dano de queda, mas, né? Me atrasou bem. Mas aqui é um bom lugar para lutear, pelo jeito, hein? A parada aqui é mais... Ai, caralho. Tomei um hit. Olha a minha vida como já foi de base, né? Caralho. Não tem mais flecha. Vou usar meu especial só porque eu estou sem flecha. Usei minha habilidade. Vou usar minha habilidade de comer um bifinho para me curar. Que vocês podem ver que minha vida desceu bem. Dá uma recarguinha. E esses lugares aqui, esses itens são os melhores para lutear. Isso aqui é o que vende e vale dinheiro, tá? Então, o ideal é que você pegue tudo. Se você morrer, né? Um abraço. Perdeu. Mas o ideal é você pegar todos esses itens. Principalmente os pequenininhos, cara. Os pequenininhos é onde está o dinheiro. O stash não é compartilhado entre seus personagens. Então, por exemplo, aquele capacete ali não serve para mim. Eu nem vou pegar. Tem alguns itens raros. Tem o mercado aberto do jogo. É um mercado por chat. Quem jogou tíbia está ligado como é que é um mercado por chat. Mas é pior, porque o do tíbia é... Opa. Luminha é boa para mim no futuro. Não, na verdade, ela é boa para agora. Porque no tíbia você via, né? Se eu... O cara ali interagia e tal. Aqui não, mano. Aqui é totalmente chat, né? Ó, rapieira. Muito bom para mim. Ela tem 17 danos. É uma arma que depois, né? E detalhe, você começa com zero dinheiro. Então, o seu jogo só vai começar a melhorar... Caralho. Vou usar uma habilidade para vocês verem o que é. Aí, fudeu. Aí, fudeu. Esse cara é boss. Esse cara é boss. Esse cara é boss. Esse cara é boss. E eu me travei aqui. Eu vou tomar. Ele vai quebrar a porta. Quebrou a porta. Cacete, esse cara é boss. É muito difícil matar ele, mano. Nossa, nossa. A chance de eu morrer é muito alta agora, cara. Vocês podem ver que é um jogo puxado para o difícil, né? A ideia do jogo é essa. Essa é difícil mesmo. Essa é perigosa. É high stakes. E a hora que o PVP come, meu querido. Aí é a hora que o bagulho fica louco. Eu gosto de pegar esses caras. Será que ele está dando um arco recurso de 29? Isso eu não quero, não. Eu não gosto de matar zumbi. Demora muito. Então, eu vou circular. Vocês podem ver que tem um mapinha ali no canto, né? Ele é bem... Ele é bem... Ele revela bastante, né? Ele é um mapa bem... Bem claro, né? Ele já vem revelado. Pulei ali que tinha uma armadilha no chão. As armadilhas são fodas também. Elas acabam com a gente. Eu não sei se ele me alcança aqui, mas eu vou arriscar. Ali tem aranha. Só qual que é o problema, ó? Uma coisa que dá pra fazer é pra ele estar muito escuro. Então, eu vou jogar uma tocha ali. Caralho. Ó. Eu iluminei o vaso de onde as aranhas saem. Eu perdi uma tocha, né? A gente tem três. Ó. Quebrei o spawn de aranha. A aranha tem spawn infinito. Ela machuca bem pouco, mas é chato na hora que você está numa fuga e tal. Esses bichos enchem o saco. E agora, o que eu estou esperando aqui? Eu já até que lutei bem. O que eu estou esperando real agora é... Apareceu um portal. Tem dois tipos de portal. Tem um portal azul e um portal vermelho. O portal azul é pra uma pessoa sair do mapa. E o portal vermelho é pra três pessoas irem pro próximo andar do mapa. O andar 2 é muito difícil, cara. São monstros mais fortes, né? Itens melhores e tudo mais. Mas é muito difícil. Então, tipo, é um negócio que você tem que se questionar bastante se você vai. Precisa estar em grupo pra jogar, tudo. Então, hoje aqui a gente vai só fazer a extração pra mostrar pra vocês como funciona o mercado do jogo também. É bem bosta, mas o anel eu quero. O anel vale uma grana. Ai, caraca! Mímico! Ai, cacete! Cacete, mano! Tô ouvindo alguém andar? Cês tão ouvindo? Isso é player, tá? Eu vou tomar uma poçãozinha. O PVP é o que come, mano. O PVP é foda. Nesse jogo o PVP é muito difícil. E é inevitável. Esse aqui eu vou matar no esquema, que ele não me pega. Falou, trouxa! Vou puxar. Eu tenho a espadinha também, tá? Eu não tô usando porque... Eu sou um arqueiro, né, cara? Pro PVP a minha espada me ajuda muito, tá? Porque os caras nunca esperam que você vai puxar uma espada. Então, às vezes, eu dou uma... Uma... Uma flechada na perna do cara. É player. Matei um deles. Mas são três. Cês viram? Então, agora eu vou sair fora, porque essa briga aqui não tem como dar bom pra mim, não. Eles vão me caçar, mano. Vambora. Eu poderia lutear ele, mas eu definitivamente não vou conseguir, né? A situação ali não tá legal. Aquilo ali é o portal vermelho, que eu falei pra vocês, né? Outro player ali. Me ferrei. Me coloquei num canto terrível aqui. Aqui é o meio do mapa, então os portais azuis devem começar a aparecer aqui agora no último minuto de jogo. Então, tem que ficar ligeiro. Beleza, isso é um portal de saída. E eu vou sair fora. Que a run foi boa, cara. Eu já consegui matar maluco e tudo mais. Cês viram? Ó, esse era o cara aí que tava no final. Puta, eu podia ter matado ele meio fácil, mas tudo bem. Cê pode expectar, saber como é que tá a galera da dungeon, ó. Mas só tem esse cara vivo agora. Eu tô clicando aqui pra mudar. Cê veria todos os times e tudo mais. Ele não sabe que ele tá sozinho, né? Mas ele tá sozinho. Eu vou dar um Exist to Lobby pra gente vender as coisas que a gente pegou. Vamos ver quanto que a gente conseguiu. Eu não consegui muita coisa, não. Mas até que tá bom. Porque, tipo assim, eu garantei uma luva que depois eu vou usar. Uma rapieira que também depois eu vou usar. Uma botinha que depois eu vou usar. Então eu garantei alguns itens que eu vou usar aí. E o resto aqui é item pra vender, né? Nem todo item estaca. Ainda o jogo tá bem na fase inicial dele. Ele é bem bugado. Mas, de novo, ele tá de graça. Então é um bom momento pra você testar ele. O colecionador, ele compra praticamente todas essas coisas que eu peguei. Então, eu levantei aí nessa run. 97 moedas, né? Como vocês podem ver. Não foi uma run muito fácil, né? Mas 97 moedas. Então, assim, por que eu tô falando que não foi muito fácil? Porque jogar naquele High Roller ali custa 75. Então já é um negócio aí pra gente se... Opa, desculpa, gente. Abri meu... Porque eu jogo roda em modo janela. E aí, toda hora, se você esbarra no Windows ali, ele abre aquele negocinho, né? A minha dica é joguem em grupo. Eu joguei umas com o Nofax ontem, mano. A gente regaçou. Pelo menos um duozinho. Você já vai conseguir matar muita gente. Vai ficar bem mais legal. Bem menos difícil de jogar. O jogo tem bastante coisa. Ele tem um shoppingzinho aqui com umas moedinhas que ele vai te dando... A cada aventura que você sobrevive, você comprar skin de esqueleto, né? Que é bem legal também. E não é só uma skin. Ela muda, né? Ela diminui sua armadura, mas aumenta sua resistência mágica. O que é bem legal também, né? É bem maneiro. Você pode comprar uma tocha azul. Você pode comprar animações, né? E tudo isso com uma moedinha em game que não é paga, tá? Tudo no momento do jogo está de graça para testar, né? Então tem a parte de customização aqui, que nem a gente viu. Então eu poderia colocar um negocinho aqui na roda de levantar a mão. Aqui é o trade que eu ia mostrar para vocês como funciona também. Então o trade você tem que pegar nível 5. Você entra para a guilda dos mercadores. E aí é assim que funciona o mercado. Você clica no seu item, se não me engano é com... Shift, botão direito, shift, clique. É, shift, clique. Se você dá shift e clica no seu item, ele aparece aqui, ó. E aí quando você manda, o cara pode ver o item que você está vendendo aqui, né? Então, por exemplo, esse cara está vendendo uma calça roxa. E aí você pode clicar com o botão direito, dar um trade request nesse cara e solicitar uma troca daquele item. Então o mercado daqui eu não gostei, achei bem ruim. Espero que eles otimizem isso. E aqui aparece a lista, ó. Mas tem 600 pessoas no chat enviando o item, né? É maluquice. Então assim, eu acho maluquice. Mas ó, tem um pessoal vendendo lockpick aqui, ó. 3 lockpick, 150, né? Enfim. Então, tem bastante coisa. O Bunny começou a latir porque deu o horário do meu vídeo. Ele tá ali, ó. Para, para de gravar. Então eu vou parar. Eu não quero o carro de ser muito grande. É um bom RPG, um Tarkov RPG medieval. E como eu falei, tá de graça na Steam. Então se você tem um PC, baixa aí para testar. Dark and Darker. Divertido, tá? Eu joguei ontem bastante. Não é um jogo que eu vou jogar muito, não. Ainda porque essa semana tem o wipe de Tarkov. A galera que pede o wipe de Tarkov, essa semana tem o wipe. E eu vou jogar em live lá na Twitch, tá bom? Então eu espero vocês lá aí nesses próximos dias. É isso. Gostou? Deixa o seu like, se inscreve. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.